Perdeu para o River, mas mesmo assim garantiu vantagem que tinha, logicamente, e está comemorando a vaga na final. Vem comigo porque tudo isso e muito mais você tem a partir de agora no programa que é líder e audiência, primeiro lugar no Ibope, a nossa Hora do Povo já está no ar. É quarta-feira, é meia de semana e aqui estamos nós com informação e prestação de serviço a você que nos prestigia com a sua audiência, que nos dá a oportunidade de entrar até sua casa na tela da TV Borborema, canal 9.1 e também através das plataformas digitais que você já pode a partir de agora acompanhar e também compartilhar. Campina Grande, inclusive, minha gente, nós estamos tendo uma oscilação na temperatura que é algo impressionante, né? Tem dia que faz um sol danando, outro dia amanhece assim mais nublado como nós estamos nesta quarta-feira, mesmo assim um calor que não é brincadeira não, mas assim a gente vai seguindo e lógico vamos tentar sobre chuvas, viu? Olha, minha gente, nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia triste, é que faleceu nesta terça-feira aos 78 anos por complicações da Covid-19 o deputado estadual João Henrique do PSDB. O deputado paraibano lutava contra a doença desde o dia 21 de novembro, quando foi internado em um hospital de João Pessoa. No dia 7 de dezembro, ele foi transferido para um hospital particular em São Paulo, onde, infelizmente, não resistiu ao tratamento. Acompanhe. João Henrique estava como deputado estadual pelo PSDB. Era a quarta vez que ele ocupava uma cadeira como parlamentar na Assembleia Legislativa da Paraíba. Mas a vida pública do político nascido em Monteiro não se resume aos palanques. Foi juiz eleitoral do TRE, oficial da Polícia Militar, delegado de Polícia Civil. Esposo da deputada federal Edna Henrique, ele também era pai e avô. Apoiou ao lado da esposa a candidatura da filha, Michela, na busca pela Prefeitura de Monteiro. Participou da campanha que aconteceu no ano passado. Ainda em novembro, depois da eleição, soube que estava infectado. Com o Covid-19, os três, mãe, pai e filha, foram internados em João Pessoa. Mas o quadro do parlamentar se agravou. Precisou de internação em São Paulo. Durante o tratamento, ficou livre da Covid, mas não das complicações que a doença traz. Morreu ontem, aos 77 anos. Nas redes sociais e no meio político, repercussão. O prefeito Cícero Luceno escreveu que a partida do deputado deixa um silêncio profundo. Se referiu ao parlamentar como ser humano extraordinário. O governador João Azevedo lamentou e manifestou solidariedade à família e amigos. A esposa, deputada Edna Henrique, prestou homenagens com um longo texto. Escreveu nas redes sociais. Meu coração está sangrando, despedaçado. Adriano Galdino, que preside a Assembleia, também se manifestou. Paraibanos e paraibanas, recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso deputado João Henrique. João Henrique, que em vida foi um dos mais legítimos representantes do Cariri e Paraibã. Defensor intransigente daquela região e do povo da Paraíba. João se vai, mas deixa aqui o seu legado. Um legado de lutas, de história, de quem soube fazer política, defendendo os seus ideais. O corpo do deputado João Henrique está previsto para chegar às 14h em João Pessoa. Haverá um cortejo do aeroporto presidente Castro Pinto até o local do velório, que vai acontecer em um cemitério de João Pessoa. Em seguida, o corpo segue em cortejo até a cidade de Monteiro, onde o parlamentar também será velado. Já o sepultamento acontecerá na manhã desta quinta-feira, no cemitério do município de Monteiro, que fica no Cariri, Paraibã. Nós vamos conferir agora os números da Covid-19 no nosso estado, que registrou no último boletim divulgado 219 novos casos e 12 pessoas perderam a vida. A Paraíba totaliza hoje 173.518 casos confirmados da doença. Desse total, 130.785 pacientes estão recuperados. E, infelizmente, nós já contabilizamos 3.836 óbitos. As cidades que lideram esses números continuam sendo João Pessoa, com epicentro desta doença, com 44.081 casos. Campina Grande tem 15.894 casos. Patos, 7.445 casos. Guarabira tem 5.326 casos. E Cabedelo tem 4.243 novos casos dessa doença. Novos não, né? Totalizando. Inclusive, Cabedelo subiu nesses cinco municípios, que a gente traz diariamente, porque, se você lembrar um pouco, era Santa Rita, estava na quinta posição. Cabedelo, portanto, subiu um pouco mais. A taxa de ocupação nos leitos de UTI em todo o estado da Paraíba chega a 50%. Na região metropolitana de João Pessoa, essa taxa é um pouco maior, de 58%. Trazendo aqui para Campina Grande, estão ocupados 59% dos leitos. Já no sertão, houve uma queda nessa taxa de ocupação, que hoje está em 46% dos leitos ocupados. Esses dados são da Secretaria de Saúde aqui do estado da Paraíba. A gente tem, você que acompanha o nosso programa todos os dias, e a gente traz sempre esses números, infelizmente, tem aumentado tanto a quantidade de pessoas vitimadas e positivadas com a Covid-19. Não é à toa que, em Campina Grande, três centros de testagem estão aumentando esses números para o teste mesmo, que a gente trouxe já essas informações. Isso se tratando só em Campina Grande. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem tido mais casos diariamente. Não é à toa que sempre chamamos a atenção para a utilização da máscara, a higienização das mãos e a expectativa dessa chegada da vacina o mais rápido possível. Enquanto isso, não estiver realmente essa distribuição feita em todos os estados do país, é importante. Eu sei que tem muita gente que fala, Calilco, eu já não aguento mais estar em casa, já não aguento mais estar em isolamento, mas, particularmente falando, acho que falta tão pouco que vale a pena a gente se segurar um pouco mais. Olha, minha gente, daqui a pouquinho no nosso programa nós vamos trazer informações sobre material escolar. Afinal de contas, estamos no início do ano, ainda estamos com os respingos, né, da pandemia do coronavírus. E você que está nos acompanhando nesse momento vai saber como é que está se comportando o preço desse material. Eu sei que você está em casa, Calilco, mas meu filho nem vai voltar agora, aí ele continua nesse ensino híbrido, como é que eu vou fazer? A gente vai trazer uma reportagem que nós abordamos todos esses aspectos daqui a pouquinho aqui na nossa Hora do Povo, tá bom? Uma hora e vinte e cinco minutos agora, vamos falar, falar em ensino, né, minha gente? Falar da maior rede de ensino técnico do Brasil. E olha quem está aqui conosco, Gutenberg, que é coordenador do Grau Técnico, a escola que mais emprega no Brasil. Antes de mais nada, boa tarde, feliz ano novo, 2021 de muita saúde e educação para todos nós. É isso aí, meu pessoal, muito boa tarde, boa tarde, Calilco, feliz ano novo a todos vocês. É isso mesmo, pessoal, o ano começou e você está preparado para uma oferta incrível que vamos fazer para você agora? Agora, tira o seu sonho no papel e invista no seu futuro, na sua carreira. Então você não pode perder tempo. Ei, 2021 começou, vem-se embora! Acorda, minha gente, porque a estrutura é sensacional, tem laboratórios equipados, material didático próprio e mais de 30, 30 cursos técnicos. Entre eles, tem enfermagem, radiologia, tem eletrotécnica, tem administração e muito mais, Diego Temer. Muito mais, pessoal, então você não vai perder tempo agora. Você vai ter um excelente desconto nesse momento para que você possa começar a sua vida profissional. E no grau técnico você vai ter essa oportunidade. Isso mesmo, nós vamos estar agora com uma matrícula extremamente liberada para vocês. Então, você que está aí nesse momento, vem-se embora, vai ligar para os nossos consultores. E outra coisa, no curso de enfermagem, no curso de radiologia, você vai ter inteiramente graças. Se matriculou agora, tem 10 vagas. 10 vagas. Você se matriculou agora, você vai ganhar inteiramente grátis esse jaleco para você assistir suas aulas técnicas. Está certo? Então, não perca tempo. Então, liga no 388-0808 ou vai chamar no WhatsApp no 987-98-8680. Isso mesmo. Não perca tempo não e venha fazer parte da maior rede de ensino técnico do Brasil. Porque quem pensa no futuro faz o que, minha gente? Faz grau técnico. Um abraço, Filipe Berg. Olha, pessoal, muita gente conosco já nesta quarta-feira no nosso facebook.com.br TV Borborema. Lembra sempre que nós também estamos no nosso canal no youtube.com.br TV Borborema, tá? Já vou aqui compartilhando. Quem está conosco nesse momento, se não compartilhou ainda, não perca a chance. Você sabe que sempre dentro do intervalo comercial, eu estou lá conversando com todo mundo. Olha, Osana está conosco aqui. Um abraço para Osana no estreito. Luciene Lopes também nos acompanhando. Lourdes Silva, Rosélia Gomes. Compartilhe o nosso programa porque a gente está ao vivo. Wesley Pereira, um abraço para você. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Compartilhe porque assim a gente chega cada vez mais longe. Olha, gente, 1h28min agora. Vamos falar sobre a volta às aulas. Pois é, para muitos pais, janeiro é o mês daquela despesa certa com material escolar, né? Com a pandemia e as aulas remotas, alguns alunos vão poder reaproveitar os materiais do ano passado. Mas, para quem vai precisar ir às compras, a dica é aquela de sempre pesquisar. A pandemia de 2020 mudou a rotina de todo mundo, inclusive dos estudantes. Muitos deles precisaram aprender a adquirir conhecimento à distância. Mas, aos poucos, as aulas presenciais vão ser retomadas. E lá vai recomeçar a corrida do início do ano em busca dos materiais escolares. Esta professora resolveu levar os três filhos às compras. Uma forma de já ir se preparando para esse novo momento. Eu geralmente costumo até vir só, mas esse ano eu digo, não, como eles já estão tão, né, em casa, vamos aproveitar, vamos juntos e escolher. Transformar numa diversão, né? É, transformar a escolha do material numa diversão, né? Já Ricardo tem dois filhos. O mais velho tem 13 anos e assistiu aulas à distância. A despesa com compras de materiais será praticamente a mesma do ano passado para o filho mais velho. Já a pequena Letícia, que é a filha caçula, foi desmatriculada da escola e deve retornar em 2021. Boa parte do material será reaproveitada. Eu conheço algumas pessoas que tiraram seus filhos das escolas porque não teria, assim, motivo de manter a criança na escola, já que está pagando só para brincar. Então, já que também os pais vieram, que é o meu caso, trabalharam em home office, que eu trabalho em home office. Então, eu ficando em casa, eu fico com ela, brinco com ela e fica tudo bem. E esse material dela aqui do ano passado vai permanecer para esse próximo ano, assim, tudo voltar ao normal, né? Já gerou uma economia, no caso, para você, né? Gera sim, com certeza. Muitos pais deixam as compras do material escolar para a última hora. Nesta loja, o movimento começou a crescer na segunda semana de janeiro. E a tendência é que ele aumente ainda mais até o fim do mês. A procura estava pouca, né? Até a semana passada. Só que aí, nesse período agora, de segunda para cá, essa semana, a procura da volta às aulas está grande. Questão de material escolar. Principalmente, por conta que houve alguns decretos, alguns avisos em cidades e regiões que vão voltar às aulas. Então, a gente já vê hoje dentro de loja pessoas com listas escolares na mão. Então, a procura, sim, começou, como é que eu vou dizer, a aumentar bastante. Só que é bom ter cuidado para não gastar demais por causa da pressa. A última pesquisa, divulgada pelo Procon, aponta uma diferença considerável entre o preço de vários produtos da lista de materiais escolares. A caixa de giz de cera, por exemplo, apresentou uma variação de 193%. Os preços vão de R$ 2,45 a R$ 7,20. Cuidado também com os valores da caixa de lápis de cor. O menor preço encontrado foi de R$ 10,99, mas o mesmo produto também está disponível no mercado por R$ 24,15. Na compra de um caderno de 12 matérias, você também pode conseguir economizar até R$ 35,00, se pesquisar com calma. A mesma variação pode ser observada em quase todos os itens da lista de material escolar do seu filho. E não tem outro jeito para, à volta às aulas, não pesarem no bolso dos papais. É preciso ter calma e pesquisar com atenção. Olha, minha gente, popularmente falando, tem que gastar canela. Não tem para onde não, viu? É andar realmente, fazer uma pesquisa, porque só em um produto, como a Raiz acabou de trazer, em um produto, que é o giz de cera, quase 200% de diferença no produto. Ou seja, no final das compras, a gente sabe que nós poderemos realmente economizar. E tem alguns detalhes que você tem que se ater também na lista do material escolar. É que algumas escolas pedem determinados produtos e que não são obrigatórios. Ou seja, o pai, a mãe, o responsável, não tem a obrigação de levar determinado produto para as escolas, tá bom? Olha, ainda falando sobre a questão das aulas, nós vamos chamar agora nosso repórter Paulo Pessoa. Ele vai trazer informações sobre a decisão da justiça que negou o pedido de duas escolas privadas aqui de Campina Grande para o retorno das aulas. E aí, logicamente, tem muitas pessoas com dúvidas. Por quê? Para algumas faixas etárias, essas aulas na rede privada, elas estão liberadas já desde o ano passado. Não é isso, Paulo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Calil, que é isso mesmo. Boa tarde a todos que acompanham a Hora do Povo. Desde o ano passado que o ensino infantil da rede particular de ensino retomou as atividades presenciais aqui em Campina Grande. Vale a gente lembrar ao nosso telespectador que a ida da criança à escola para a aula presencial é optativa. Os pais que não aceitam que isso aconteça, os alunos, os filhos continuam assistindo aula à distância, de casa. Mas essa decisão da justiça é do desembargador Saulo Benevides. Ele manteve o entendimento da primeira vara da fazenda pública aqui de Campina Grande, que negou esse pedido para que fosse feita essa flexibilização e as aulas dos ensinos fundamental e médio também pudessem voltar a acontecer presencialmente. Esse pedido foi feito pelas escolas Motiva e Centro Campinense de Educação. As escolas alegam que fizeram adequações para atender às exigências em relação à situação sanitária, à segurança sanitária para os estudantes. No entanto, o desembargador Saulo Benevides informou, através da sua decisão, que como ainda não há uma vacina contra a Covid-19 aprovada pela Anvisa, não é seguro acatar esse pedido que foi feito pelas escolas. Portanto, as aulas para os alunos da rede infantil, da rede infantil privada, continuam acontecendo de maneira presencial. Para os pais que não aceitam, os alunos continuam assistindo aula de casa, remotamente. No entanto, as aulas para os ensinos fundamental e médio continuam acontecendo apenas à distância, no formato remoto. É com você, Calilca. Ô Paulo, deixa eu mudar aqui um pouquinho de assunto. Estou vendo que você está no pátio aqui da TV. Está nublado, está quente. Como é que está aí o clima? Olha, Calilca, nesse momento, como em toda a manhã de hoje, um clima bastante ameno aqui na região central de Campina Grande. A gente não tem aquele sol forte dos últimos dias. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, Fabiano Leal, mostrar para você que está em casa um pouquinho do clima aqui de Campina Grande. Céu bastante nublado na nossa Rainha da Borborema nesta quarta-feira. Uma movimentação pequena de pessoas no centro da cidade. É normal que isso aconteça, principalmente no mês de janeiro. Tem muita gente que viaja, vai para o litoral, vai para outras cidades do interior do estado. Mas o fato é que nesta quarta-feira, Calilca, o clima está bastante ameno, bastante agradável, aqui na cidade Rainha da Borborema. Inclusive, essa é uma característica que vem se repetindo ao longo dessa semana. Na semana passada, a gente enfrentou, viu, Calilca, alguns dias de um calorão daqueles. No entanto, essa semana está mais tranquilo, está mais suave e o clima está bem mais gostoso aqui na nossa cidade, viu? Obrigada, Paulo. Bom trabalho para você nesse restante de tarde de quarta-feira. É, minha gente? Você que está nos acompanhando, tem muito calor acontecendo nesses últimos dias, não é verdade? Apesar da gente ter essas nuvens, como nós estamos vendo aí, nuvens carregadas, mas o calor continua hoje, deu uma amenizada nesse clima. E a gente falou, inclusive, nesses últimos dias, com relação às chuvas, né? Que devem realmente permanecer naquele nível histórico que a gente tem, em janeiro, fevereiro e março, aqui para a nossa região. E a gente vai, ainda no programa de hoje, mostrar informações, mostrar imagens, né? E trazer informações sobre muita chuva que caiu naquela região do Sertão Paraibano. Daqui a pouquinho, eu sei que você gosta muito, né? De... quando a gente traz essas informações sobre chuva. Aliás, quero interagir com você que está no nosso facebook.com.br tv borborema. Onde é que você está? Qual o bairro? Qual a cidade? Como é que está o clima? Está calor? Está nublado? Está aquele sol causticante? Interaja conosco. Gente, uma hora e 37 minutos agora, vamos mudar aqui, falar sobre exercício físico, porque todo dia ele está determinado. Boa tarde, Kiko. Pois é, eu estou determinado a pedalar, viu? A pedalar. Vamos fazer um grupo de pedal. Vamos fazer um grupo de pedal? Bora, quem seria? Para começar, eu e você. Quem mais? Batatinha, descando. Batatinha. Sim. Bastos. Descendo eu levo o pé, agora batatinha. Ney, só... Ney? Eita, menina. Menina, Ney está de férias, está nas Bahamas. E é? Não dá isso, meu. Rico, fino e bem novinho. Não dá isso, esse negócio. É longe, meu filho. Eu não conheço. É longe. Sei onde fica. É isso, site hoje está pipocando. Tá? O que é que a gente tem lá? Temos bike, esse é legal, né? Tem amortecedor no meio e lá na frente também. É isso aqui? Que bacana. Aqui e lá na frente. Tô vendo, tô vendo. Precinho na tela, o nome dela? Quanto isso? Da Yara. Da Yara. Da Yara que Batatinha está de férias. 10,79 e 90. E por que o pessoal da TV tem um nome artístico tão diferente? É tudo artístico. Tu sabe qual é meu nome? Tem que ficar luta fora. O nome oficial meu? Diz mesmo. Sabe não? Não. Amanhã eu conto pra vocês. Vamos falar aqui de smartphone. Olha o gaguejante. Gaguejante, meu filho. Não, a 10S. Presta a tela, Dai. Tá bem baratinho também. Ó, 10,99 e 90. Isso é show. Agora, esse é espetacular. Eu acho lindo esse lá. Ele é bem fininho, né? Esse é o A51S. Tu viu o tanto de câmera que ele tem, Dai? Eu vi. Top, top. Dai, bota o preço na tela. 10,189 e 90. Ofertas exclusivas para o site do Armazém Paraíba. Gordinho, bota em música aí, Gordinho. Vai. Já fico em música, bota em mais. Eita, saudade de fumar de ré. Saudade do seu ramal em Salvador. Tô, meu amigo ali que brincou os blocos de um barfário. Tchau, viu, piquinho? Eita, o ovo já. Meu Jesus do céu. Desse jeito, meu filho, você não sobrevive com esse ovo não, viu? Uma hora e 39 minutos agora. Olha, vamos aqui mudar um pouquinho de assunto e falar sobre notícia boa. Pois é, vamos falar sobre as chuvas que estão caindo aqui na Paraíba, principalmente lá no sertão paraibano. A gente vai conferir o índice das maiores precipitações registradas nessas últimas 24 horas. Olha só, em Cajazeiras choveu 55 milímetros, em Santa Helena 51, diamante 40 milímetros, olho d'água 35 milímetros, em Boa Ventura teve 35 milímetros de chuva também. São João do Rio do Peixe, Antenor Navarro 34 milímetros, em Pedra Branca teve 33 milímetros de chuva, em São José de Caena 29 milímetros, em Princesa Isabel 22, em Marisópolis choveu 13 milímetros. E óbvio que a gente chama a atenção, se você tiver qualquer imagem dessas chuvas que caíram nesse sertão, você pode mandar para o nosso WhatsApp, tá bom minha gente? Então, não perca tempo não, porque a gente sempre gosta de trazer essas imagens, nosso WhatsApp é esse que você está vendo na tela, 98104-8964, 98104-8964, manda a imagem que a gente adora trazer sempre para os nossos telespectadores. Vamos falar sobre Enem? Pois é, na terceira reportagem dessa série, nós vamos mostrar que o exame também será aplicado às pessoas privadas de liberdade, apesar desse período de pandemia que nós estamos vivendo. O número de reeducandos inscritos na Paraíba cresceu 8,64% em 2020, em relação à edição do exame de 2019. Confere só. O Enem é a principal forma de entrada no ensino superior, mas o Exame Nacional do Ensino Médio também cumpre um papel importante nesses mais de 20 anos de história para a ressocialização de pessoas. É que a prova também é aplicada para pessoas privadas de liberdade, sejam detentos ou sócio-educandos de unidades de ressocialização, que têm o desejo de tentar uma vaga no ensino superior. O Enem, desde 1998, ele vem se reinventando e tendo uma série de benefícios. Além de servir como exame que avalia o ensino médio e, a partir dessa avaliação, se tomam novas políticas públicas, ele serve também como entrada nas universidades. E no caso das pessoas privadas de liberdade, existe o que nós chamamos de PPL, onde essas pessoas, que são jovens que cumprem medidas sócio-educacionais ou até mesmo apenados, eles têm o direito de fazer essas avaliações, porque elas servem também para ressocializar esses indivíduos. O processo para participação no exame é basicamente o mesmo de pessoas livres, ter concluído ou estar concluindo o ensino médio. Precisa ter concluído o ensino médio e, no caso de jovens que cumprem medidas sócio-educativas, tem que haver uma adesão da instituição onde eles estão, para fazer as inscrições de maneira prévia, e esses jovens possam se preparar. Da mesma maneira, aqueles que cumprem penas e que devem, as suas instituições devem fazer adesão ao programa. E este ano, o Enem inscreveu 764 pessoas privadas de liberdade no estado da Paraíba. O número é um recorde e representa quase 9% a mais da quantidade de inscritos em 2019. O destaque vai para a cadeia pública do município de São João do Cariri, onde 100% dos detentos se inscreveram para as provas, que acontecem nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. As provas ocorrerão em 51 locais distintos, desde João Pessoa, Sertão do Estado, da Paraíba. Elas ocorrerão em salas com capacidade máxima para 30 pessoas. E os aplicadores serão os próprios policiais penais, que trabalham nessas unidades prisionais, e também os professores que já ministram as aulas no interior dessas unidades. Nesta equipe também terá profissionais do próprio INEP, que é a que coordena efetivamente a aplicação dessas provas em todo o país. E a gente tem uma expectativa muito grande de que os aprovados na edição 2020 possam efetivamente ter acesso ao ensino superior na modalidade à distância. E os aprovados vão ter a oportunidade de começar a cursar o ensino superior na modalidade à distância. Os aprovados terão a oportunidade de cursar cursos de ensino superior dentro das próprias unidades de regime fechado. Essa oportunidade só será possível tendo em vista um acordo de cooperação técnica que foi firmado entre o governo do Estado da Paraíba e o Instituto Humanitas 360, que irá implantar, já agora, em janeiro de 2021, 64 laboratórios de informática em todas as unidades do Estado. A aplicação do Enem dentro das unidades prisionais é um importante instrumento de reinserção social, porque efetivamente essas pessoas que já concluíram o ensino médio poderão ter a oportunidade de dar continuidade a seus estudos dentro das próprias unidades de regime fechado e, naturalmente, ampliar as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e se tornar um profissional com nível superior. Conectados no Enem Oferecimento Uninassal Nada vai parar você Olha, gente, no próximo sábado, 1h30 da tarde, nós teremos o último programa Conectados no Enem. Portanto, você não pode perder aqui na tela da TV Borborema. Gente, o pessoal que está nos acompanhando, deixa eu mandar um beijo aqui, muito especial. Falei agora a pouco que o Batatinha está de férias, né? E ontem foi aniversário do filho dele, o Victor Gabriel. Parabéns, Victor. Um beijo grande para você e felicidades. Tudo de melhor na sua vida, tá bom? Olha, minha gente, você quer promoção? Então se liga, porque a promoção de verão, o Rei das Lentes chegou. Qualquer óculos de sol que custava R$ 150,00, você vai pagar apenas R$ 99,90. É promoção, viu? E para você que está pensando em renovar os seus óculos, nós temos armação para grau a partir de R$ 50,00. Eu não estou louca. A partir de R$ 50,00. A ótica Rei das Lentes possui laboratório próprio para deixar suas lentes prontas em menos de uma hora. e fica bem no coração de Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto, 780, no centro aqui da cidade. Portanto, não perca tempo e aproveite. Fica de frente ali à Arca Catedral. Você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, compartilha o nosso programa daqui a pouco no nosso intervalo comercial. Eu sempre chego lá para mandar beijos e abraços e interagir com os nossos web espectadores. E na hora da gente falar sobre esporte, nós convocamos um homem que ontem, eu pensei que ele ia ter, popularmente falando, ele ia ter um treco. Literalmente, porque ele estava no nervosismo, numa loucura, numa agonia. Paulo, agora você já está mais relaxado. Boa tarde. Feliz com o resultado. Muito feliz. Muito feliz com o resultado, afinal de contas, depois de 21 anos, o Palmeiras está de volta. É uma final de Libertadores da América. Eu era criança na última vez. Mas você sofreu muito ontem, não foi não? Demais, demais. Eu acredito que foi uma regra para todo palmeirense ontem. Afinal de contas, o Verdão está na final da Libertadores, mas foi no sufoco. E o River mostrou um grande futebol, venceu por 2 a 0. Aí os gols da partida, Rojas marcou esse gol de cabeça, após cobrança de escanteio. A zaga deu aquela bobeada e o zagueirão, não que não tinha nada a ver com isso, mandou para o fundo das redes do goleiro Everton, que fez uma excelente partida. E aí, já no final do primeiro tempo, o segundo gol do River Plate, o gol do colombiano Borré, cruzamento na área, houve o desvio, ninguém marcou. E aí o River marcou o seu segundo gol na partida. Aí, a partir desse momento, o Calilca foi sofrer, viu? Esse lance já era no segundo tempo. Foi um gol do lateral direito, Montiel, que é lateral também da seleção argentina. E aí a gente vê, houve impedimento no lance, Calilca, que originou todo o gol. Na verdade, quando o cruzamento acontece, o atleta não está em posição irregular. Mas, na origem do lance, o jogador estava em situação de impedimento. Aí, mais uma vez, os gols da partida, o gol do Rojas, não foi suficiente. O Palmeiras havia vencido o Calilca o primeiro jogo na Argentina pelo placar de 3x0 na semana passada. E aí, agora, perdeu por 2x0, mas avançou para a decisão da Libertadores. Agora vale a gente destacar toda a força desse time do River Plate. Afinal de contas, ano passado foi finalista contra o Flamengo, agora semifinalista. Nessas últimas 5 edições da Libertadores, disputou 3 finais, venceu 1 competição. Então, assim, é um time multicampeão, merece todo o respeito do futebol brasileiro. Afinal de contas, eu gosto muito de acompanhar futebol sul-americano, Calil, que tem um detalhe. Existiu, na década de 1940, um time do River Plate, esse mesmo River Plate, que ficou conhecido como La Máquina. Porque era a sensação do futebol argentino e eu diria que depois de La Máquina da década de 40, esse é o melhor River Plate da história. Então, merece todo o nosso respeito. Foi um grande feito. E nesse caso, como é que nós estamos hoje com relação à decisão? Palmeiras já está lá e parece que provavelmente, pelo menos é a nossa torcida, né? É de que tenhamos dois trimes brasileiros nessa final. A gente nunca pode dizer isso, provavelmente, principalmente porque do outro lado tem outro argentino, né? Não, é verdade. E o Santos vai pegar o Boca Juniors. Mas é a nossa torcida, né? Sem dúvida, é a nossa torcida. O Boca é um dos maiores campeões da Libertadores e aí vai jogar contra o Santos em São Paulo, na Vila Belmiro. O jogo é às 7h15 da noite de hoje e aí a gente vai descobrir quem vai ser o adversário do Palmeiras na final, que acontece no próximo dia 30, às 5h da tarde, com transmissão aqui na TV Borborema, para essa grande decisão que acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas é um jogão, né? É um jogão. O primeiro jogo foi 0x0, o primeiro jogo foi 0x0 lá na Bombonera, que é o estádio do Boca. E aí hoje as duas equipes se enfrentam na Vila Belmiro e aí qualquer vitória simples leva o vencedor à decisão, o empate leva à decisão para as penalidades e aí haja coração. Mas é um jogo muito difícil também para a equipe do Santos. Se você me perguntasse se você quer enfrentar quem na final, eu preferiria enfrentar o Santos. É mesmo? Preferiria, porque assim, o Boca é muito complicado. Tecnicamente falando? Não é tão bom. Dos quatro semifinalistas, a gente precisa ser realista, o melhor era o River Plate. Por toda a história e por tudo que construiu ao longo dos últimos anos, era a melhor equipe dessas semifinais em disparado. Leva muita vantagem em relação aos outros. Mas como o futebol se resolve dentro de campo, o Palmeiras conseguiu construir uma boa vantagem, segurou aos trancos e barrancos essa vantagem na noite de ontem no Allianz Parque. Aí, no que diz respeito ao jogo do Santos, eu acho que é mais parelho, o duelo é mais equilibrado. As duas equipes são mais iguais. Mas, no entanto, o Santos joga em casa, não tem a presença da torcida, então esse fator casa ou fora de casa termina não fazendo muita diferença em uma situação como essa. Mas a gente, claro, espera que o Santos se classifique para a gente ter dois brasileiros na final. Mas, pelo menos, uma coisa é certa. A gente já conseguiu desfazer o que os argentinos queriam. Era um sonho para os argentinos. Eu acompanho algumas coisas também da imprensa argentina. Eles queriam muito ter essa decisão entre River e Boca, que são os dois maiores rivais da Argentina no Brasil. Aí seria brincar demais com a gente, né? Bom, saindo da Libertadores, vamos aqui para Paraíba. O que é que a gente tem? Olha, Calico, o Campinense anunciou um novo treinador, vai comandar o Rubro Negro essa temporada. E é Ederson Araújo, que no ano passado terminou comandando o Atlético de Cajazeiras. No ano passado já falava-se que ele poderia assumir a Raposa na série dele. Não aconteceu, mas agora chega o Ederson Araújo, que já tratou de mandar logo um recado para a torcida Rubro Negra. Vamos ver o que ele disse. Olá, senhor Raposeiro. Quem está falando é Ederson Araújo. Muito feliz pela oportunidade de estar trabalhando nessa grande nação. Vocês podem ter certeza que aí tem mais um Raposeiro para conseguir os objetivos da diretoria, dar o nosso melhor. Você, torcedor, pode acreditar que nós vamos ter uma equipe aguerrida a todo momento buscando o gol da equipe adversária, buscando sempre vencer. Essa é a nossa metodologia de trabalho. Você pode ter certeza que nós vamos implantar isso aí. Olá, senhor Raposeiro. Tá aí, fez um bom trabalho no Atlético de Cajazeiras no ano passado. Vamos ver como é que se comporta agora aqui no Campinense. Inclusive, em entrevista à imprensa, ele nem descartou a possibilidade de ter algum jogador lá do Atlético por aqui, né? O que é muito normal, né? Em uma situação como essa, o treinador traz os atletas ali da sua confiança. E se vier, vai ser muito bom para o Campinense, que está muito atrasado no desrespeito à montagem do elenco. Se ele conseguir trazer alguns jogadores do Atlético, já vem uma boa base para a Raposa nessa temporada de 2021. A gente muda para o 13 agora? 13. Vamos falar do 13 agora? Porque o Galo da Borborema anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante João Leonardo, um atleta de 26 anos, que estava na Jataiense, time de futebol goiano. Ele também jogou no Paysandu e no Alcanemense, que é uma equipe do futebol português. O Galo já contratou até o momento 10 jogadores para esta temporada. O 13 tem à frente do seu comando técnico, o Marcelinho Paraíba, que vai aí para a sua primeira grande experiência como treinador de futebol profissional. Um desafio danado, afinal de contas, o 13, além do campeonato paraibano, que a gente ainda não tem definições a respeito da data de disputa da competição, mas tem aí pela frente a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, que é um sonho, claro, de toda a equipe do futebol paraibano, pelo menos ir bem nessa competição, se não dá para ser campeão, mas pelo menos não fazer feio, fazer bonito, fazer uma boa campanha, uma campanha honrosa. E aí tem uma missão muito árdua pela frente do Marcelinho Paraíba, mas é claro que a gente deseja sorte para ele e para todo o elenco do Galo. Muito bem, vamos embora? Vamos embora. Obrigada, Paulo, pelas informações. Olha, minha gente, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, tomar uma água, higienizar as mãos, mas tem muito mais informação e eu vou correr no Facebook para interagir com você que está conosco. Aproveita e compartilha. Até já. A equipa está fechada. Vamos lá ver quem está conosco. Um abraço para a Xuxa Parque, que está assistindo o nosso programa. André Dutra. Um abraço, André. Muito obrigada pelo carinho. Rejane. Rejane Lima está conosco. Mandou aló aqui para o Colinas do Sol. Um abraço, Rejane. Rafael Alves da Silva. Um abraço, Rafael. Quem mais? Garcia Zulu. Souzeca de São Paulo. Xuxa Parque. Também nos acompanhando. Um abraço para você, Xuxa. Júnior Soares. Um abraço, Júnior. Muito obrigada pelo carinho. XT Teimosinha. Diomar Maria da Conceição. Também acompanha a gente nesse instante. Júnior Soares. Já mandei um abraço para a turma de Puxinanã. Alô, meu povo de Puxinanã. Lúdia Silva. Obrigada pelo carinho de sempre. Quem mais? Lúcia Nascimento. Olha, compartilha o nosso programa, tá? Quero saber como é que está o clima no bairro onde você está. Ou até mesmo na cidade onde você se encontra nesse momento. Osana Souza. Sou fã número um. Um abraço para você, Osana. Petrúcio Rodrigues. Um forte abraço para a minha esposa Franciele Kelly. Para toda a minha família. Petrúcio Rodrigues está mandando aqui. Bernadette Costa também. Um abraço. Petrúcio está dizendo meus parabéns. Vai para meu pai Petrúcio, na oficina Nova Geração. Um abraço, seu Petrúcio. A Deírio está dizendo, olha, o certo para uma volta segura às aulas só depois da vacina. Lúcia Gonçalves também está compartilhando o nosso programa. Jaqueline Bionis. Boa tarde, minha linda. Manda um beijo para a Jaqueline Bionis, do Acácio Figueiredo. Um abraço, minha gente. Obrigada pelo carinho. Vamos embora. Vamos voltar, hein? Darlene Silva está dizendo aqui, olha, São José da Mata acompanhando a gente. Antônia Martins, um beijo. Nascimento Antônio também, Fabiana Pereira, Ceará, Tianguá, minha filha. Ximari, vai matar outro. Dê um grito aqui no meu ouvido, que eu disse misericórdia. Já, filhota, já, já mandei, já. Vamos voltar. Ero, 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 lisão é o ano inteiro. Ero, 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 tá faltando o adiê. Assumiu uma vaga no Senado Federal nesta terça-feira a primeira suplente Nilda Gondim do MDB da Paraíba. A senadora Nilda Gondim ficará no cargo durante o período de afastamento do titular senador José Maranhão. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, traz detalhes sobre esse assunto e também sobre a filiação do senador veneziano Vital do Rego ao MDB. A senadora Nilda Gondim tomou posse nesta terça-feira em uma solenidade na presidência do Senado Federal e que contou com a presença de parlamentares do MDB, além do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Na ocasião, Nilda prestou o juramento constitucional e assinou o termo de posse, sendo oficializada para ocupar a vaga do senador José Maranhão, que está licenciado para tratamento de saúde. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo lhe conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após empossada, Nilda falou sobre o retorno ao Congresso Nacional, agora como senadora, e destacou os projetos que pretende apresentar no seu mandato. Direcionar a minha posição, o meu trabalho, a minha atuação no social, nas minorias, nos municípios, enfim, fazer aquele trabalho que eu acho que todo parlamentar precisa e deve. Logo após a posse de Nilda Gondim, o senador paraibano veneziano Vital do Rego, que também esteve na solenidade, participou do encontro do MDB. Junto com a senadora Rosa de Freitas, ele se filiou ao partido. O parlamentar falou sobre o retorno à legenda e também destacou o fortalecimento do seu trabalho no Senado da República em prol dos municípios paraibanos. Uma mesma obrigação de tentar colaborar, tanto em nível estadual, com todos aqueles presentes, na expectativa do mais breve retorno do governador, senador José Maranhão, que é a referência maior do PMDB pelo longo caminho que percorreu na legenda e em nível nacional, óbvio, tarefa como senador da República de compartilhar com os demais outros 14 senadoras e senadores a obrigação de tratar sobre um ano difícil das matérias que nós temos a responsabilidade de discutir. Depois da filiação, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, anunciou o nome da senadora Simone Tebet como candidata à presidência da mesa diretora do Senado Federal. Tebet é parlamentar pelo Mato Grosso do Sul e é a primeira mulher a ser indicada como candidata à presidência da Casa Legislativa. Olha minha gente, inclusive uma curiosidade, com a posse de Nilda Gondim, um fato histórico é gerado, porque mãe e filho agora senadores, né? Dona Nilda e também veneziano Vital do Rego, uma passagem de um outro membro da família pelo Senado. Vital do Rego, filho, o Vitalzinho, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Portanto, nesse exato momento a gente pode dizer que Campina Grande está muito bem representado, que a gente obviamente espera que se canalize em muito trabalho para Paraíba como um todo, especificamente para a nossa cidade. Afinal de contas, nós temos três senadores nesse momento aqui do nosso município. São duas horas, dois minutos, agora vamos cuidar da saúde. Você sabe, né? Cuidar da saúde é assunto sério. E a Policlínica Luiz Diniz está aqui para lhe ajudar. Você já deve ter percebido que existem muitas policlínicas na cidade, mas talvez o que você não saiba é que o maior diferencial da Policlínica Luiz Diniz está na qualificação da sua equipe médica, que dispõe de mais de 25 especialistas, todos com um só objetivo, promover sua saúde e qualidade de vida. Na Policlínica Luiz Diniz, você tem a comodidade de fazer todos os seus exames em um só lugar. Não é maravilhoso? Realização de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma, além de exames laboratoriais, espirometria, eletroencefalograma, mapa, holter e muito mais. Esteja em dia com a sua saúde, busque fazer o seu check-up regularmente. A prevenção, minha gente, sempre será o melhor caminho. Então, não perca mais tempo, marque sua consulta ou exame com a credibilidade que sua Policlínica Luiz Diniz oferece. Acesse os canais de atendimentos, tire as suas dúvidas e faça o seu agendamento. www.policlinicaluizdiniz.com.br Tem o WhatsApp também, 98707-9384 E tem os telefones 3322-2721 e 3099-1284 Olha, lembrar sempre que se você tiver algum apelo e reivindicação, estamos com o nosso canal WhatsApp aberto e à sua disposição. Apelos e reivindicações, se você tiver aí como tirar alguma foto ou então algum vídeo, envia para a gente nesse número que está na tela, que é o 98104-8964. E a gente continua falando sobre política. Em busca de votos pela presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, estará na Paraíba na noite de hoje. De acordo com a agenda, a previsão é que o deputado chegue na final da tarde e encontre com o governador João Azevedo. À noite, o candidato à presidência irá participar de um jantar com a bancada de deputados da Paraíba. A eleição da Câmara dos Deputados vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Inclusive, com relação a essa bancada paraibana, alguns realmente já confirmaram presença, mas não confirmaram o voto no candidato Arthur Lira. São 2 horas e 5 minutos agora, vamos falar sobre a Dental Líder, grande parceira nossa. Gente, o Sorriso é e sempre será o nosso melhor cartão de visita. Se você está precisando de um tratamento odontológico, procure hoje mesmo a Dental Líder, que é a melhor clínica odontológica de Campina Grande. Tem os profissionais mais qualificados para cuidar do seu sorriso, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, implantes e próteses. Você encontra tudo isso na Dental Líder. Acompanhe! Mais que transmitir alegria, um belo sorriso é sinônimo de uma vida saudável e feliz. Por isso, eu fiz o meu tratamento ortodôntico aqui na Dental Líder. Na Dental Líder, você conta também com clareamento, próteses fixas e removíveis, implantes e as famosas lentes de contato. Dental Líder, o seu sorriso em primeiro lugar. Cinco unidades, duas na Floriano Peixoto, uma na Marcial Pinheiro, Praça da Bandeira e Irineu Jocli. Olha, e mais uma vez a gente abre espaço para a população. Nós vamos mostrar a situação de uma senhora que está precisando de ajuda para reformar a casa. Essa residência fica localizada no bairro do Tambor, que está completamente deteriorada. e, infelizmente, ela não tem condições para arcar com essa reforma. Eu queria muito que você prestasse atenção. Esta carta, em minhas mãos, foi escrita pela neta de Dona Irene Iris dos Santos. Dona Irene tem 76 anos de idade e mora nesta casa localizada na rua 24 de Maio, no bairro Tambor. E a casa é o motivo da carta. Essa guerreira faz um tempão que tenta fazer uma reforma na residência. Mas, pelas condições, isto está difícil de acontecer. Parte do imóvel está bastante deteriorada, para não dizer que corre o risco de desabar. Além de Dona Irene, moram mais três pessoas. Quando está chovendo, meu querido, eu fico aqui olhando para cima. Eu não tenho vergonha de dizer, não, durmo nessa cadeira, porque essa casa precisa de outro quarto. Porque o quarto ali, o menino dorme. Aqui dorme ali, a menina. Aí eu durmo aqui na cadeira. Com a perna trepada no travesseiro ali, e eu estou aqui, eu durmo uma cocorada, porque tem uma hérnia de hiato, não posso mais operar. Tem um cisto dentro da terceira parte do rins. Tem um pote na bexiga. Dona Irene, e assim, e condições a gente sabe que não tem para fazer reparo na casa, né? Para fazer reparo nenhum. A gente só fez esse negócio. Eu não tinha mais nem esperança, Renata. Não tinha esperança. Ela fez esse, minha neta aqui fez esse reparo, ali na cozinha. Depois você vai dar uma olhada. Com essa ajuda do governo, ela tirou da boca, como a gente fala, no popular, tirou da garganta para ajudar a fazer. Porque quando chove, a gente fica andando na água aqui. No básico assim, a casa precisa de quatro linhas de seis metros, 24 caibros, 1.500 tijolos e cimento. Como ela falou, parte da casa, a cozinha, foi reformada pela neta. E é com a neta dela, a Jussara Adriele Freitas, que a gente conversa agora. Como vocês viram aí, as paredes estão se abrindo, né? Vendo já o outro lado. E a gente tem o dinheiro para comprar a feira, né? Fazer feira com coisa de saúde dela, da medicação. Mas para fazer serviço de casa não tem. E a ajuda do governo foi substancial recentemente? Que você deu para fazer uma reforma na cozinha, enfim? É, porque eu trabalho de costureira, né? Eu ia comprar as máquinas de costura industrial para me costurar em casa, né? Só que como estava já... Eu tenho a sua atitude do banheiro antes e depois, e as coisas do quintal e a cozinha. E estava muito estrelada ali, e a lama estava... Quando chovia, a lama vinha para dentro de casa. A gente passava a madrugada todinha limpando, né? Tirando a água do balde e jogando fora. Aí eu peguei esse dinheiro e fiz o serviço do quintal, ali do banheiro e da cozinha. Fazendo o que pode, né? É. Vamos aguardar a reação dos telespectadores. A situação da casa de Dona Irene é realmente preocupante. Olha, pessoal, basicamente o que essa família está precisando é de caibro, ripa, cimento e tijolos. A gente sabe que material de construção não está nada barato. Imagina para quem tem uma condição um pouco melhor. O que dirá para essa família que a gente sabe que é carente? Mas aí, de repente, você pode doar apenas um saco de cimento, que está custando em torno de 28, 30 reais. Você pode dar um metro de caibro, um metro de linha. Enfim, eu acho que quando a gente vai unindo forças, apesar das dificuldades, a gente consegue realmente ajudar. Vou deixar aí, portanto, o telefone de contato, que está na tela. É o 988353111. 988353111. Essa senhora tem mais de 70 anos de idade, tem problemas de saúde. Quando ela trouxe realmente o depoimento da forma que ela dorme, quando está chovendo, é de doer o nosso coração. Eles residem a rua 24 de maio, número 393, no bairro do Tambor, aqui em Campina Grande. Repito, eu sei que tem muita gente que não tem a condição de fazer a doação de muita coisa, mas o que você puder doar nesse instante será muito bem-vindo. Tenha a condição de doar 30 reais, 40 reais, 50 reais, 5 reais, 10 reais. Faça essa doação, porque às vezes as pessoas me procuram e dizem, Calico, eu não tenho a condição de dar muito dinheiro. Mas o pouco com Deus é muito. Quando junta um pouquinho daqui, junta um pouquinho dali, então realmente a gente consegue ajudar. Essa imagem que nós estamos trazendo agora é do portão de entrada da casa, que está amarrado com fios, como nós estamos vendo, com um balde que está ali com tijolos e uma telha, só para a gente mostrar um pedacinho dessa casa. Então realmente a situação é delicada e a gente pede mais uma vez a colaboração dos nossos telespectadores. Se você não tiver condição de anotar agora, tira uma foto desses dados, rua 24 de maio, 393, tambor, telefone de contato, 988-35-3111. São 2 horas 12 minutos agora. Olha só, se você tem perda auditiva ou se você é usuário de aparelhos auditivos, eu tenho uma excelente notícia para você. E é promoção, viu gente? A Otomais preparou grandes oportunidades para você adquirir seus novos aparelhos auditivos com super desconto. Você será atendido pelas fonoaudiólogas da Otomais. Vai testar gratuitamente os melhores aparelhos auditivos do mercado, que são conectados à internet e aos celulares. Ou seja, você voltará a ouvir lições ao seu redor com qualidade e conforto. Sua experiência será inesquecível. Consulte seu médico, agende logo o seu atendimento na Otomais, porque são poucos aparelhos em promoção no estoque, tá? Isso para Campina Grande e na cidade de Patos. Liga 3065 1246. Tem o WhatsApp 99993 5918. E tem o site otomais.com.br. Otomais, quem ouve bem, vive melhor. Vamos fazer o rápido intervalo comercial. É o último do programa, portanto, não sai daí. E tem mais Hora do Povo para você. Até já. Hora do Povo para o Povo para o Povo para o Povo para o Povo. Hora do Povo para o Povo para o Povo para o Povo.